O que é a reflexologia podal? Quais são os seus principais benefícios e quais são suas principais indicações? Se você aí não me conhece, prazer! Meu nome é Alan Porfírio, sou professor, especialista em massagem terapêutica e terapias naturais. Bom, nesse vídeo eu vou te falar mais a respeito sobre a reflexologia podal, como você tá vendo aqui atrás, olha, tá vendo? Todos esses pontos, tudo isso daqui, todos esses pontos, esses órgãos, está localizado nos seus dois pés e vou te explicar mais a respeito. O que é a reflexologia podal? É uma técnica milenar que utiliza movimentos e estimulações nos seus pés, isso mesmo. Através disso você consegue melhorar a sua saúde, sua circulação sanguínea, melhora o seu coração, o seu estômago, o seu intestino, sua cabeça, ou seja, melhora todos os seus órgãos, como tá aqui atrás nesse mapa. É uma técnica milenar, ela já possui mais de 3.500 anos, ela foi desenvolvida lá no Japão e já faz um bom tempo que é utilizada ao favor da saúde e qualidade de vida de muitas pessoas. Seus principais benefícios são vários. Vamos lá. O primeiro e mais importante, melhora a circulação do nosso sangue e isso vai ajudar em muitas coisas. Aumenta a imunidade também, elimina as dores da coluna, das pernas, dos joelhos, também dos pés, melhora também a enxaqueca, a insônia, a ansiedade, a depressão, o intestino preso, dor no estômago, pedras nos rins, também problemas no fígado, problemas emocionais, físicos, entre muitos outros problemas de saúde e doenças. É uma técnica fantástica que você aí pode utilizar. Lembrando, se você aí tem interesse, vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição aqui do vídeo, contato, também o endereço para você fazer a sua primeira sessão de graça. Isso mesmo. Então aproveite essa oportunidade para conhecer essa técnica, para desfrutar dos benefícios que vai te proporcionar muito resultado. As suas principais indicações são várias e você tem que prestar atenção nessa parte. Por exemplo, se você é idoso ou idosa, se você é gestante ou criança, essa técnica vai te ajudar muito. No caso de idosos, vai dar mais energia, mais disposição, vai eliminar as dores, vai dar mais qualidade de vida, vai dar mais energia no modo geral, vai levantar melhor sem dores, vai dormir melhor, vai comer melhor, vai se movimentar melhor, vai conseguir fazer todas as atividades com mais disposição e tranquilidade. Isso é muito importante. Para você gestante, vai te ajudar a ter uma gestação muito melhor, muito mais saudável e tranquila. O seu feto, o seu filho vai nascer mais saudável, mais resistente, mais forte, mais bonito. E isso é muito importante para você, com certeza. E para as crianças, é muito importante também no desenvolvimento da criança, porque ela não vai ter ansiedade, não vai ter insônia, ela não vai ficar nervosa, vai ajudar em muitas coisas. Ou seja, a reflexologia podal ajuda todo mundo de maneira saudável e rápida. Para você agendar a sua primeira consulta grátis, de graça, o contato está aqui embaixo, o endereço também, é só entrar em contato e é isso, um grande abraço, te aguardo aqui, tá joia? Um grande abraço, fica com Deus e tchau, tchau!